Ajeita Alex, é uma batida, vai dar a fazer o arco ao segundo passar para a cora da Herrera E tem que alcançar para a cora da Herrera, Felipe, vai subar para Danilo Tenta arrumar, bate o muro, vai subar para a Herrera GOOOOOOOL 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 Porto, Porto, Porto É HOPE-MAIRA Obrigado meu Porto! É o primeiro orgasmo da felicidade, aqui no estado de Dragão Vem no canto de Alex Telles, foi no amortecimento do Guerreira, o palhaço de Danilo, a bola sobra, sobra para o mexicano, e é que está na reira, digam, digam lá comigo, empurrou a bola toda, 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 lá para dentro da baliza da Goulartse. Aos 13 minutos da partida, Porto 1, Leipzig 0. Agora, ainda muito longe da baliza, aqui pede-se uma bola a chover ali para a área. Eu não sei se o treinador do Leipzig que fez entrar Closterman, que é um central de raiz, muitas vezes também joga lateral, por causa disto. Olha a bola batida para o Alex Telles, rebate o cabelo! Gol! 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 E sim as madeiras agitem os cascões, porque Danilo, 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 Danilo Pereira, faz um segundo aqui no Estádio do Dragão! Ao livro do Alex Telles, a bola foi com o caríssimo a lá para a área, e de cabeça, o nosso Danilo, o nosso Danilão, digam, digam, digam comigo, ele empurrou a bola toda, 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 toda lá para dentro! Dá baliza na colaxe! Porto, Porto, faz um segundo aos 62 minutos da partida, e cargasmo! Mais um da felicidade, David! Luigi, temo que cunhamos aqui, laboratório de Conceição, os dragões de laboratório, mais uma vez, a bola parada, a contar uma história diferente. Estava-te a dizer que se calhar Closterman, que até é central de raiz, um jogador robusto, se calhar até que me entrava para contê-lo, neste jogo aéreo, estas bolas paradas perigosas do Porto, ora nem mais, o livro de Alex Telles, ali a bola, bem metida ali, mão muito alta, cortadíssima, e depois o Danilo é só pentear a bolinha, e o Gulaski ali, vê a bola entrar quase em câmara lenta, foi um sofrimento para ele, ver aquela bola entrar assim, aquela velocidade, 2-1 para o Porto, olha a pressão do Porto! O Danilo é roubado! Na pressão está a barreira, limpa a Campos, corta ali o Porto, vai sobrar para a Bulbacar, a Bulbacar perder, vai recuperar ali o Danilo, nas alturas ganha de cabeça sobre o Campos, vai sobrar para a Bulbacar, olha a Bulbacar, olha a Bulbacar, tem que virar, tem que virar, é para a direita, olha o Maxi, o Maxi está declarando o gol, que vai fazer mais de uma lenta aí, e é o GOOOOOOOL! 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 o gol, e ele enfrenta com o arce, empurra digam, digam comigo toda, toda toda lá pra dentro do meu porto 3, 3 foi a conta que Deus fez e é a conta que nós tanto estamos a gostar de gritar aqui no estádio do dragão, para todo mundo para vocês, a gritar conosco, aí na página do portal dos dragões, em todo mundo, em rádio portuense.com golo de Max Pereira aos 90 minutos da partida Luigi, o futebol é a coisa mais extraordinária do mundo estava tu a referir o Porto, os jogadores defensivos que tinha em campo o Leipzig completamente balanceado há a boba à cara ali a galhiana Porto, e o Porto minha nossa senhora vai agora sim, vai ser feita ali a união a roda, a união da força da energia portista ali bem em frente a nossa relac linda relac de superarões vamos ouvir o ambiente que se está a viver agora aqui nesta união de força União, força, garra, ambição é isto que define o nosso Porto é isto que define este Porto e que fez-se ali ser feita pela nossa constelação de estrelas a nossa constelação do dragão meus amigos como é bom como é bom poder levar a todo mundo portista a todo mundo que se liga a nós esta vibração esta emoção esta garra esta ambição nesta noite europeia é sempre um orgulho um orgulho enorme ainda para mais quando o nosso Porto ganha quando o nosso Porto vence e quando nós conseguimos fazer levar a todo mundo portista as vitórias do nosso Contro Porto hoje foi mais uma